Maior é crime, falar é a cultura, olha que argumenta a partidagem E novamente os demônios do Samazanga A lei vem a dizer que o Amazata foi o irmão pra nós Aí os boianos, abre o livro capítulo 14, versículo 15 Bruno Kinga Vamos pro lado da salvação ou da fatigação Da salvação Os demônios do Samazanga Arre arre, Alila, Babacodia Aleluia Primeira vez que eu vi o 4, não entendi o que eu senti Passei a noite toda a dançar, verdade ou não posso mentir E depois surgiu um companho que se tornou um it nacional Numa voz boa diferenciada nasceu um artista fenomenal Tinha um estilo que era só dela, ninguém cantava depois dela Se disser se o show acabou, todo o público ia com ela Mudou a história do Kuduro com a sua maneira de cantar Posso até não gostar do som, mas uma dica dele vai gostar Aumentem a segurança, tudo agitado, o clima mudou Quem é angolano já sabe que esse estado maior chegou Exemplo de superação, para muitos motivação Talento teve em vida de clima e no Kuduro encontrou a solução Dedicado no que fazia, Angola perde uma grande estrela Com a sua voz linda e diferenciada que nos prendia mesmo a capela A voz mais alta da cultura, isto ninguém pode negar O que fizeste no Kuduro, ninguém vai conseguir pagar A lei vinha do Zé com o Amazada, foi o irmão pra nós E os baianos, vamos pro lado da salvação ou da fatigação Da salvação Os demônios da mozanga, arre arre, ali lá, baba Kodia Na América Michael Jackson, na Jamaica Bobo Marle Icone like a Tupac, mas nós em Angola é o estado Na América Michael Jackson, na Jamaica Bobo Marle Icone like a Tupac, mas nós em Angola é o estado Na Grelha canta Angola para, colocando o Sambila no mapa Por ser o artista mais querido, muitos falavam que era Angapa Vem sucesso e sai sucesso, mas ninguém brinca, estado é estado Até políticos pesados, também queriam estar ao seu lado Já não dá mais pra se mentira, na Grelha em Angola é uma marca É um daqueles tipos de artistas que merecia ter uma estátua Carismático e alegre, tem sempre uma dica pra dar Com muito foco e humildade, deixou seu gueto a se orgulhar Fiel no que acreditava, defendeu com unhas e dente E pelo que representava, virou filho do presidente Grande exemplo como um homem, protegia sua família É só ver o puto Mirelson e como cuidava suas filhas Mas agora essa voz se cala, na Grelha te batemos pala Com humildade reconhecemos que marcaste a nossa geração Fizeste um trabalho bem grande, dando orgulho a nossa nação Estado maior descansa em paz, o teu trabalho não foi em vão Na América Michael Jackson, na Jamaica Bob Marley Iconi like a Tupac, mas não sei Angola o estado Na América Michael Jackson, na Jamaica Bob Marley Iconi like a Tupac, mas não sei Angola o estado Na América Michael Jackson, na Jamaica Bob Marley Iconi like a Tupac, mas não sei Angola o estado Na América Michael Jackson, na Jamaica Bob Marley Iconi like a Tupac, mas não sei Angola o Estado Na América Michael Jackson, na América Michael Jackson